Música Na simulação, o território já está dominado pelas forças armadas estrangeiras. A missão? Resistir aos inimigos que tomaram conta do município de Barcelos, a 471 quilômetros ao noroeste de Manaus. Toda a operação tende a acontecer no mais absoluto sigilo. Até a aeronave, que transporta mantimentos, não pode ser da FAB. O avião civil foi fretado para ajudar militares que estão infiltrados na cidade, como civis. Música Todos participam. Foram 10 dias de treinamento. Música E quando chega a noite, inclusive os sete generais que vieram para montar planos estratégicos, dormem na selva. Veja que o chefe está aqui junto com ele, está sofrendo as mesmas agruras que ele, os mosquitos, o calor, a chuva, as intempéries, dormindo na rede de selva, acompanhando com ele na missão. Não seria diferente para os jornalistas que cobrem a operação. E como a ideia da operação é fazer tudo nesse cenário de selva, até a nossa dormida aqui no aloja-mato, como eles chamam, olha aqui, ó. Foi reservado para a gente aqui. E hoje à noite, a gente vai ter que dormir aqui nessa rede, ó. Tem um mosquiteiro. Boa noite para vocês, que a gente está cansado e é hora de dormir. Enquanto parte da tropa descansa, outros continuam de serviço no aloja-mato. Afinal, no treinamento, o território está em poder dos inimigos. Música Amanhece. Dentro da selva, a luz do dia ainda é tímida. Música O treinamento agora será na cidade. Na simulação, o município de Barcelos teria sido invadido por uma nação adversa. Aqui atrás, dois militares, aparentemente civis, mas que estão infiltrados a mando do exército brasileiro. Para ajudar na resistência aos inimigos, a população do município, com pouco mais de 27 mil habitantes, colabora com as tropas brasileiras. Numa situação real, de invasão do solo pátrio aqui, ou da Amazônia brasileira, a gente possa, com a nossa tropa, nesse adestramento, realizar esse tipo de operação que conta muito com o apoio da população. Tudo foi pensado para não chamar a atenção do exército invasor. Quem passa em frente a esta casa, nem imagina que aqui funciona uma base dos militares brasileiros. A primeira coisa que a gente se preocupa é em ocupar uma casa que não esteja numa rua tão movimentada e não uma rua tão pouco movimentada. Então a gente anda numa rua comum, num movimento comum, num fluxo normal. Dentro, o cuteleiro Ricardo Villar ensina como fazer armas de materiais que seriam jogados no lixo. Poderia pegar materiais que existem no cotidiano da população, qualquer cidade, qualquer ferro velho, e transformar isso em lâminas que vão facilmente da condição de sobrevivência. Então a ideia é trazer o know-how e o conhecimento para que isso seja transformado. E se as munições acabarem, há uma solução. Nessa máquina, é possível recarregar os cartuchos. Infelizmente, o Brasil hoje conta só com uma fábrica de munição. Caso essa fábrica tivesse algum problema com ela, o suprimento da munição aqui na região poderia estar comprometido. Então isso nos dá autonomia de estar independentes de qualquer outro suprimento no campo aqui. A estratégia de uma casa comum e com todo esse material vai além de armamentos e alimentos que aqui são armazenados. A cozinha se transforma em um hospital. Os responsáveis, a sargento Jane e o soldado Edvaldo. Eles conhecem bem a terra. Vieram de uma comunidade indígena chamada Iwarite, no extremo norte do Amazonas. Todo o material que a gente precisa para um atendimento primário, básico, a gente tem aqui. A gente tem dentro do aparelho e escondido pela casa também. De repente, os inimigos não podem descobrir essas coisas que só nós podemos saber. Do hospital improvisado para o aeroporto de Barcelos. Em um avião monomotor, os soldados abastecem a aeronave com alimentos que serão lançados lá do alto para quem participa da resistência. O mesmo procedimento acontece, mas agora, na água, militares em uma lancha já esperam pelos alimentos às margens do Rio Negro. A operação ganhou o nome Mastifaro. Eram antigos índios guerreiros que lutaram contra portugueses no século XVI, entre os rios Tefé e Coari, no Amazonas. O objetivo desta operação no mapa fica ainda mais claro. Barcelos está em um ponto considerado estratégico. Caso a Amazônia seja invadida, aqui já existe a presença de militares. Assim como em Santa Isabel do Rio Negro, um pouco mais acima. Este é o nosso próximo destino. Do avião, é possível ver de um ângulo privilegiado, mata nativa e rios. São nossos companheiros, até Santa Isabel. Aqui, a operação também é em defesa à Amazônia. Tropas em forma e vontade de lutar pela soberania do país. E são nas ações de saúde que é possível perceber a carência no acesso aos médicos especialistas. João é um típico exemplo. Poucas vezes foi a Manaus. Nunca se consultou com um ortopedista. Apesar dos 18 anos com dores no joelho. E aí deixou agravar o problema? Aí foi gravando até agora a oportunidade de vir aqui. Estou aqui para ter atendido. Agora é o raio-x e depois saber o resultado? Exatamente. Os especialistas estão apenas de passagem. E talvez ainda não será agora que seu João vai saber qual o problema tem nos joelhos. Uma comunidade distante de Manaus, né? Não tem acesso a um contendimento com especialista. Aí quando vem, faz a abordagem inicial, faz o diagnóstico inicial, mas a resolução também, infelizmente, não vai dar para fazer aqui. Que vai ter que fazer a radiografia agora. E pelo fó dele, ele provava uma ressonância magnética. A operação chega ao fim. É hora de partir para alguns. Outros vão continuar sempre de prontidão. Seja no Alto Rio Negro, fazendo simulação de resistência. Ou na tarefa diária de proteger as fronteiras do Brasil e combater o que existe de errado. Que a gente procura combater os delitos transfronteriços. Muitas vezes a gente não tem aquela grande apreensão que tem nas operações de uma polícia federal, de uma polícia militar, que já trabalha com inteligência e vai lá. A nossa não. É só a presença do exército para mostrar que inadivertidamente, inopinadamente, nós estamos presentes. Presentes dentro da floresta, nos rios, e seja ele qual for, até os mais sinuosos, que formam a Amazônia com dimensões continentais. Legenda Adriana Zanotto